Os craques no campo O mundo em jogo A equipe campeã transmitindo todas as partidas Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea Rumo a primeira divisão No último jogo a gente enfrentou o Real Madrid E conquistamos a primeira vitória aí na temporada online com o Chelsea Então galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada E você que não é inscrito no canal Esse é o momento de receber infinitamente em primeira mão Os vídeos do canal Chaves FC Games Vamos para mais um início de papo E começa mais um jogo Vamos que vamos com Chaves FC Games E lá vem ali o nosso adversário que vem novamente com o Real Madrid Vamos enfrentar aí o Real Madrid novamente Mas o Chelsea já toma a bola com Matica ali Matica já bateu Que defesaça de Cazilha Cazilha já faz a reposição de bola ali A bola já sobra para o Real Madrid com CR7 Que jogadaça de CR7 E vem CR7 ali Já tocou de calcanha para trás para Modric Modric já fez enfiada de bola para Belo e Belo já bateu A bola vai para fora e bem longe 0x0 aqui E lá vem o Real Madrid para a cobrança Ele já cobrou e tira a zaga do Chelsea Já bateu o rebalo ali Resbalo ali em rasa E é escanteiro para o Real Madrid Já vem o Tony Cross para a cobrança Tony Cross já olhou para dentro da grande área Tira a zaga A bola sobrou para Caval Bateu Que defesaça de Couto A Defesaça hein galera E lá vem o Chelsea ali com o Diego Costa Já tocou para o Oscar Bateu A bola passa ali tirando tinta Mas não foi tanto perigo assim 0x0 Chelsea versus Real Madrid Terceiro jogo aqui Rumo à primeira divisão Na quinta divisão já vem o Real Madrid Tira a zaga Que isso Que isso Bola sobrou ali tranquilamente E lá vem ali o Real Madrid Pressão total do Real Madrid Com o Cavaral Já fez a linha invertida de bola Benzema tocou para o Tony Cross Tony Cross erra E agora é contra-ataque ali com o Oscar Oscar vem trazendo a bola Sozinho Ele para Olha Diego Costa já derruba um ali Já fez enfiar de bola para o Diego Costa E não bateu Gol 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 É do Chelsea É gol Diego Diego Quinto Costa é o nome dele Abre o placar Em cima do Real Madrid 1x0 para o Chelsea Vamos que vamos galera Com o Chelsea aí rumo à primeira divisão E lá vem ali o nosso adversário A bola já tira ali Toca errado o Fábrica Já sobe a bola ali para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ninguém toma a bola E vem o homem Vem CR7 Cristiano bateu A bola passa Tirando o Tinta ali Curto A Ainda foi na bola Essa bola passou perto Hein galera Meu Deus do céu Reposição de bola ali Para o Chelsea Já vem ali o Chelsea Com o Matique Matique tocou para a Fábrica O Oscar O Oscar já viu ali Raza passando pela ponta esquerda Vem Raza E vinte Papo aqui na primeira etapa 1x0 para o Chelsea Quatro finalizações certas Duas setas Contra quatro Finalizações lá Do nosso adversário E vamos para mais um papo aí 1x0 para o Chelsea Verso Real Madrid Agora no segundo tempo E a bola já sobra Tranquilamente ali Mas queira o toque errado A bola sobra Para o cabeçudo do Benzema Modric Modric Já fez enfiada de bola Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bateu Curto A Para a defesaça Que defesaça de Curto A E lá vem ali Diego Costa Já cortou Ciscou Diego Costa Vai bater Tira Pepe ali Na hora exata Na hora exata E é escanteio ali Vem Fábregas Para a cobrança Já olhou ali Se movimenta Queiro sempre Ele já levantou a mão Queiro para a cabeçada Tira Vai sobrar a bola Para o Willian O Willian bateu Reba as balas Vai bater Felipe Bateu Que defesaça de Casilhas E é pressão do Chelsea Galera É pressão do Chelsea E vem o Willian ali Para a cobrança Queiro Já está ali Queiro Já fez a cobrança O Willian Não cobra bem Agora é contra-ataque Lá vem o Chelsea Com o Hazard Hazard já vem Se escorre Ele chama Erra ali a jogada Arrasa Vem ali direitinho Que cortada Perde a bola E agora é contra-ataque Para o Real Madrid E perde a bola Matinho Que já repõe a bola Ali com o Oscar Oscar já fez a bola Para a Fábrica Bateu Casilha Salva o Real Madrid Que jogadaça do Chelsea Que bolão Era para ter feito Meu filho E vem Fábregas ali Para a cobrança Queiro sempre ele Ali na grande área Ele vem se movimentando Mas vem a cobrança Para fora da área O Willian Bateu A bola Passa Passa Próximo ali Do gol de Casilha Casilha já faz A reposição de bola E lá vem o Real Madrid Com o Bello Bello já tocou E meu Deus do céu Ninguém derruba o homem Derrubou dois Bello já cruzou na área Cristiano Ronaldo Gol Gol Uma Oitenta e dois minutos Galera Oitenta e dois minutos Nosso adversário empata Com o Cristiano Ronaldo E vamos que vamos Com o Chelsea aí Para levar No grande patamar Na quinta divisão Rumo à primeira divisão Oitenta e quatro minutos Já vem ali o Real Madrid E vem Benzema E tira a bola Terry Terry já tocou Para Matique Matique para Fábregas Oscar Oscar toca a bola Para Raza Raza Perde Bello Croz Para Benzema Benzema Já tocou a bola Para Tony Croz Tony Croz Vem ali Meu Deus Bateu Que defesaça De Courtois E lá vem ali Oscarzinho Diego Costa Ele já faz ali E vem Diego Costinha Diego Costita Oscarzinho Já fez ali A proteção de bola Tocou para Matique Matique Vem ali dominando Que cortada Matique Vai tentar bater Que isso Seu juiz Não existe falta Não existe falta não Meu filho E lá vem a reposição De bola 90 minutos Do segundo tempo Será que esse jogo Vai ficar no empate Galera E vem Matique Ali já tocou Para o Willian O Willian Vem ele na ponta direita Vamos Willian Faz uma jogadaça Willian Que jogadaça De Willian Já cruzou Vai tentar bater Diego Costa Gol Gol Gool Gool Tico Costa E o nome dele Ao apagar das luzes Vira o jogo Que emocionante esse jogo Galera 2x1 para o Chelsea E jogada De Willian Diego Costa não perdoa 90 minutos No segundo tempo, galerão Diego Costa é matador É o cara, é ele Dieguito Costa 90 minutos no segundo tempo Vamos ver se a gente vai pra retranca total E lá vem F Fim de papo, pode encerrar a conta Fecha a conta Que a vitória é nossa, galerão Mais uma vitória aí rumo à primeira divisão Na quinta divisão O Chelsea vem embalado Mais uma vitória em cima aí dos merengues E é isso aí, galera 2x1, dois gols Diego Costa e eles fizeram Cristiano Ronaldo Galerão, agradeço mais uma oportunidade De deixar um conteúdo com vocês E não esquece de deixar Aquele bom e velho like Valeu, galera GAMIGOL E até a próxima Tchau, tchau